e aí rapaziada tudo bem com vocês my name is agora md porra tá seguindo por aí para aparecer aqui depois sobe para cá tá ligado a produção tá chique tá ligado né mas por que não está chique porque porque essa produção tá chique porque vocês estão no canal do cara mais chique tamo junto rapaziada é isso aí mais uma react tá ligado então se ama meu filho vem chamando essa vinheta meu filho vem chamando essa vinheta porque todo mundo sabe todo mundo sabe que nós tá então rapaziada como vocês viram aí na intro corpo no copo tá ligado música do meu mano ela júnior tá ligado tá ligado alberto né com a produção da colbert records com o meu mano de s tá ligado e é isso beleza e já sabe você já deve estar sabendo aí já deve estar imaginando o que é que vem por aí que é que vem por aí música tá ligado do meu mano ela júnior nome da música é topo é um remix de uma música chamada ponto de paz com mais uma vez da produção do meu mano de s patrocinador aqui do canal um beijo chama nós aí tá ligado então vem comigo vem comigo nessa velho porque você sabe né aqui o bagulho é louco vem comigo então a bozeada é no 1, no 2, no 3 e PAM é o bagulho 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 é eu sempre tentei ser uma pessoa boa mas não tem adiantado sempre tentando me manter de boa Se fechar com errado, eu sempre tentei ser uma pessoa boa Me te cola do lado, rei tês querendo atrasar o meu lado Mas não sai fora, eu não como seus papos Tô com uma Draco do lado, um louco meu Deus e uma Draco do lado Eles perguntam, e aí, Ellen, Johnny, por que você anda tão desconfiado? Mano, eu já vi aliado, desejando a minha morte Mas antes disso eles pedem perdão se ajoelhão E eu só desejo boa sorte Note, tô voltando forte Tô fazendo hit e juntando uns malotes Sua firma é lanterninha, eu tô roubando o solofosse Quem se for da fama e eu só quero meu dinheiro Lá na minha cidade você vale o que tem Mas sinceramente isso pra mim não faz sentido Porque eu não presto e você sabe que nós tem A mãe dela disse, filho, arranjo advogado Esse MC Junior é futuro pra ninguém Calma aí minha tia, o que esse advogado tá fazendo em uma causa Eu tô fazendo em um dia, quem sabe um dia Eu caso com a sua filha, te dou um futuro foda Mas ela não merece, chama o DS Por isso vive S, com a sua filha é só X, X Eu sou expert, tenho pouco tempo pra poder fazer um hit Eu só dou uma pausa pra DS dar um clique Tô chique, mas não tô ligando tanto assim pro outfit Eu não me comparo a esses MCs pequenos Que vendem a alma pra poder comprar um kit Tentou me derrubar, eu subi duas vezes mais E agora estamos kit Agora eu tô rich, agora eu tô lit Mano, eu tô chique Sigo subindo pro topo, eles vem tentando me parar Tô beck entrando no jogo, tá fácil demais Tô pronto pra zerar Final do ano, champanhe pra estourar Uma casa nova de frente pro mar E vou fazer minha mãe se orgulhar Sigo subindo pro topo, eles vem tentando me parar Tô beck entrando no jogo, tá fácil demais Tô pronto pra zerar Final do ano, champanhe pra estourar Uma casa nova de frente pro mar E vou fazer minha mãe se orgulhar Caralho! Massa, velho! Yeah! Massa! Música pra pensar Então rapaziada Estou aqui no estado catatônico Porque o cara falou que nós tá chique Tá ligado, né? Então eu venho já vazia Então rapaziada, estamos de volta Mano, velho, que som bacana Gostei muito Mais uma vez, né, velho, desse beat Tá ligado? Gostei muito mesmo Não foi um clipe Foi um lyric video Que não deixou a desejar, tá ligado? Gostei muito E principalmente gostei muito da letra Não pelo fato dele falar que nós tá chique, porra Nós tá chique É a música do canal É a música do canal É o Júnior Topo Música do canal E nós estamos chique Bota pra tocar aí, velho, que nós tá chique Música do lado Eu com meu Deus e uma Draco do lado Eles perguntam E aí é o Júnior Por que você anda tão desconfiado Mano, eu já vi aliado Desejando a minha amor Tá ligado, mano? Palmas e mais palmas Por quê? Colocou Uma letra Pra fazer você pensar Em coisas que realmente acontece Em coisas que ele Quer proporcionar Pra os próximos Tá ligado? E coisas que ele quer pra ele futuramente Tá ligado, né? E dentro de um trap Que normalmente Quando você joga um trap É meio que balada Ou Não nada contra, tá ligado? Mas meio que fala de droga Né? Essas paradas Que todo mundo já tá sabendo Ele é da vivência Da rua de trap Tá ligado, né? Antes eu Meio que criticava Mas não deu o meu conselho Porque Assim como Você no rap Fala o que vive Né? No trap é a mesma coisa Se os caras tão vivendo aquilo Vai falar daquilo Tá ligado? Então Eu não Nós Seríamos hipócrita A gente tá falando Pô, se eu tô vivendo A balada E faço rap Eu vou falar da balada Tá ligado? Se eu tô vivendo A luta Sangrenta Eu não vou falar A luta sangrenta Tá ligado? E assim sucessivamente Beleza? Mas nesse som Como eu falei Eu vou exaltar novamente Ele falou coisas Que acontecem Que aconteceu E que vai acontecer Se ele continuar Na batalha Beleza? Gostei pra caramba A música do canal Tá tocando no final Porque ele falou Que o nosso tá chique Pô Nos tá chique Tá ligado? Nós estamos chique E é isso aí Se você gostou desse vídeo Você deixa esse like Tá ligado? Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Como sair Beleza? E é isso Me segue no Instagram Que tá vindo novidade aí Vou dar um spoiler aqui Quer saber da novidade? Marcos Feio 3 Final de linha Beleza? Às 4 Oh 4 não 3 horas Beleza? 3 horas da tarde Amanhã No final de linha Do Marcos Feio 3 Escolhe aí No final de linha Que você vai saber Beleza? Tamo junto Mufi É nóis E até o próximo vídeo Fica Fica